A visibilidade profissional e a promoção, ela é uma consequência de resultados entregues de maneira consistente. O ponto de partida pro líder alcançar qualquer alvo dentro da carreira profissional dele é resultado. É resultado. Pra que você quer ter uma equipe engajada? Qual que é o foco de ter uma equipe engajada? Pra entregar resultados. Beleza, mas pra que você quer entregar resultados? Qual que é o teu alvo com a entrega de resultados? Eu quero ser promovido. Eu quero, enfim, mudar de área. Então, tudo... Sim, possível de alguma forma. Exatamente. Quero te fazer uma pergunta. Pensa que Roma é o nosso alvo. Beleza? Então, você quer sair de São Paulo e ir pra Roma. Dependendo do que você faz no meio do caminho e o percurso que você segue, você vai parar, talvez, em Londres. E você não chega a Roma, né? Você até atingiu o alvo de fazer uma viagem para o exterior, mas não chegou em Roma. E o que faz você mudar o percurso? A trilha que você segue, o roteiro que você vai seguir. Então, o método, ele tem como objetivo te levar a Roma. Você é o meu público-alvo, né? O meu método foi feito para profissionais que são líderes de equipe como você. Qual é a tua Roma? Quando você pensa no alvo que você quer atingir dentro da empresa ou fora dela, na tua carreira, qual é a tua Roma? Eu falo que eu me vejo lá na frente, dando palestra, falando para a galera, tipo, de como é que foi todo esse processo, né? Desde quando entrou, como é que foi essa passagem de representante para a team leader, e aí você vai subindo, enfim. Eu não determinei um cargo específico, mas na minha mente é essa visão que eu tenho. E aí eu não sei como, mas eu tenho essa visão clara na minha cabeça, assim, do amanhã, aqui, pelo menos dentro da empresa, né? Eu tenho essa visão. Mas você acredita que como TL, você vai alcançar esse objetivo? TL é uma ponte, né? É uma ponte. É um dos caminhos. Você vai ter que começar, você vai subindo, você vai subindo ali as hierarquias, né? Mas é um dos caminhos, sim. É um processo que você precisa passar. Sim. É um processo que você precisa passar. Sim. Mas que, pelo que você está falando, já é uma visão que você tem a promoção. É um dos alvos que você tem. Sim, certeza. Certeza. Perfeito. Eu, isso, claro, sim. Perfeito. Se eu fosse definir a tua Roma como bater metas ou ser promovido dentro da empresa, o que mais apetece o seu coração? Ser promovido. Entendi. Você não vai conseguir fazer isso sem bater as metas. Até porque se você não bater as metas, você vai, tipo, coisa da sua nada ali. Fato. Você parou, puxou o freio de mão e não saiu. Os carros seguirem e você está parado lá no trânsito. É isso. Então, é tudo para mim. É um processo. Bate as metas e aí você começa a ser visto e aí você começa a subir. Não tem como você subir se você não vai bater meta. Independente de onde você estiver, né, você vai ter que entregar alguma coisa. É isso. É isso. Vai ter que entregar. Muito bom você ter esse mindset e estar no mindset certíssimo. O maior desafio é, apesar de ter essa consciência, é na prática isso acontecer. E para isso acontecer é trabalhar com o método. Não tem outro caminho. E se você colocar em prática da forma que eu estou te direcionando, a meta vai ser entregue e, consequentemente, a tua Roma vai ser alcançada. São quatro pilares que sustentam todo o Sete em Trinta. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis, fica.